Boa bola para o Robinho, dominou, com talento, com pedalada, a torcida gosta, Robinho, mais um drible. Robinho, Ganso pediu, eles têm entrosamento, tem esse futebol bonito, elegante do Ganso. Tá no mano a mano, vamos ver, Neymar, faz o toque, Ganso, sai a tabela, Neymar dentro da grande área, perdeu o ângulo, faz o cruzamento na direção do Pato. A abertura pela esquerda, André faz o cruzamento para o Neymar. GOOOOOOOL! É do Brasil! Neymar para o meio, para o Gans, para o Neymar, tá bonito, Neymar, triplo, bateu para o gol, Howard! GOOOOOOOL! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri